Estou aqui Mesmo cansado com minha alma angustiada É tão difícil prosseguir nessa estrada Mas eu estou aqui Estou aqui Senhor me ajude a prosseguir neste caminho E a cada passo que eu dou só tem escuro Mas eu estou aqui Estou aqui Até disseram que pra mim não tem mais jeito Eu reconheço que sou cheio de defeito Mas eu estou aqui Procurando encontrar uma saída Senhor só tu conhece a minha vida Eu estou aqui Senhor eu sei que tu estás comigo Por isso nada poderá me derrotar Eu sei que só tu és o meu abrigo Também eu sei que estás neste lugar As lágrimas que molham o meu rosto Senhor só tu conhece o meu coração Por isso meu céu estou aqui Peço teu perdão Estou aqui Mesmo cansado com minha alma angustiada É tão difícil prosseguir nessa estrada Mas eu estou aqui Estou aqui Estou aqui Senhor me ajude a prosseguir neste caminho E a cada passo que eu dou só tem escuro Mas eu estou aqui Estou aqui Até disseram que pra mim não tem mais jeito Eu reconheço que sou cheio de defeito Mas eu estou aqui Procurando encontrar uma saída Senhor só tu conhece a minha vida Eu estou aqui Senhor eu sei que tu estás comigo Por isso nada poderá me derrotar Eu sei que só tu és o meu abrigo Também eu sei que estás neste lugar As lágrimas que molham o meu rosto Senhor só tu conhece o meu coração Por isso meu céu estou aqui Peço teu perdão Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Obrigado.